Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo de recebidos da China e dessa vez é da loja Bernie Prats Store Acho que é assim que falo, vou deixar o link aqui E eles me enviaram algumas bijuterias super fofas e lindas que eu vim compartilhar Chegou assim nesse pacote com plástico bolha, muito bem embaladinho Eu já falei dessa loja online no blog e também aqui no canal Se vocês ainda não conferiram, eu vou deixar o link aqui embaixo E hoje eu vim mostrar mais novidades que eles me enviaram Bom, eles me enviaram praticamente 3 itens Deixa eu pegar aqui Eu achei tudo super lindo Apesar de ser bijuterias da China Eu achei que tem uma qualidade super excelente Já falei isso pra vocês em vários vídeos E tem preço muito baratinho, né gente? A única coisa que demora um pouco pra chegar, mas chega Como vocês sabem, a demora não é nem por conta da loja, mas sim por conta do Brasil Bom, antes de mostrar pra vocês o que eu recebi Eu queria dizer que a loja disponibilizou um cupom de desconto super especial Para as minhas leitoras e seguidoras, que é este aqui Basta usar ele na sua compra Que vocês vão ganhar 10% de desconto Então é um descontinho super bacana Porque além do mais já são preços bem baratinhos Bom, eles me enviaram esses anéis aqui super fofos Que eu vou mostrar Tá tudo assim em saquinho, gente Vem tudo assim, sempre bem embaladinho, tá? São três anéisinhos Deixa eu pegar o outro aqui Aqui eu achei super fofo, super diferente Então é assim, ó Vem esse anelzinho maior Tá vendo? Douradinho Parece um coelhinho, né? E vem este outro Esse aqui na orelhinha, gente Ele tem... Tá vendo? Tem umas pedrinhas E este outro aqui Que não tem pedrinha Então, ó Eu vou pôr eles pra vocês verem Então a gente coloca Você pode usar ele no meio do dedo Enfim, eu vou colocar assim só pra vocês verem Olha, gente Que amor Eu achei super fofinho Dá pra criar Dá pra usar em vários dedinhos Tanto usar assim como eu tô usando Como usar ele normal assim Eu achei muito fofinho Tá? Eu vou fazer post no blog pra vocês Com link direto Talvez não tenha mais o link Enfim, ou seja diferente Mas o que tiver Eu faço post pra vocês no blog Com link certinho Outro recebido foi Esse colar Dourado Que veio assim Com esse monte de flor Eu achei muito bonito, gente Ele vem assim com pedrinhas No meio das flores Deixa eu mostrar Tá vendo? Ó E ele é muito bonito, gente Eu ainda não usei Porque conforme chegou Eu deixei pra gravar Ele dá um tchan bem bonito Tem bastante brilho Muito lindo E por fim O meu mais favorito Que foi essa pulseira aqui Dourada Gente Ela veio assim Cobrinha Vem esse tigre Veio esses estraz Veio essa coroa Veio vários baragadãs Que eu achei lindo Ó Muito bem Feitinho E vocês sabem Que por ser uma biju da China Não é que não vá durar Que já vai ficar preto Mas O legal é você ter um cuidado Bem especial Não só com bijus da China Mas bijus daqui também A minha dica Que eu sempre falo Pras pessoas que me seguem É passar base de unha Porque Isso vai ajudar A sua biju durar Por muito mais tempo Principalmente pra quem tem alergia Não pode estar usando Tem um vídeo aqui no canal Que eu comento sobre isso Tá Eu vou deixar o link aqui No bloco de informação Pra vocês acessarem Então meus amores Esses foram os recebidos Da Born Print Story Tá Eu espero que vocês tenham gostado Foi bem rapidinho Em breve eu vou fazer post No blog pra vocês Talvez já esteja liberado Não sei Mas se já tiver O link vai estar aqui embaixo Se não em breve Eu venho liberar pra vocês E é isso Não esqueçam de dar aquele Curtir De se inscrever No meu canal Se você não é inscrito O cupom de desconto Tá aqui no bloco de informação Pra vocês O link da loja Tudo certinho Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau